Oi pessoal, aqui é a Gélio Veta do Livros e Bolinhas. Esse é mais um vídeo do blog, mas não é um na minha caixa de correio. Eu sei que é domingo, que deveria ser, mas como eu avisei semana passada, hoje o vídeo é completamente diferente. Os mais atentos já devem ter reparado que o blog está com o visual totalmente novo e com a maior mudança sendo lá em cima na barra de endereços. Agora o livrosbolinhas.blogspot.com é só livrosbolinhas.com. Para isso eu gostaria muito de agradecer as meninas do Murph's Library, a Guta e a Má, porque sem elas nada disso aqui teria sido possível, mas eu vou deixar para falar um pouquinho delas no final. Vamos ver o que interessa, deixa eu apresentar para vocês o novo blog, blog versão 2011. Então como eu estava dizendo lá em cima, na barra de endereços, agora livrosbolinhas.com. Para acessar o blog simples, fácil, rápido, não tem muita dificuldade para digitar, armas fáceis de repassar para os amigos, inimigos, parentes, enfim, sem entender. Se eu olhar para lá, é porque o blog está aberto ali na tela, então eu tenho que olhar para falar para vocês, enfim, ainda não me acostumei também. Além disso, o layout está completamente novo, apesar de ser totalmente inspirado no anterior, no original. Então a parte de cima é o mesmo bolinho, só que ampliado, é o mesmo tipo de título. Então o visual está mais ou menos o mesmo, só que, enfim, né, bem melhorado, vocês vão entender por aqui. Aí logo em cima, logo embaixo disso, e aqui em cima, tem um menu azul escuro, que é o mesmo menu que tinha antes. Eu vou deixar para falar do menu por último. E aqui as sidebars, como sempre, enfim. Então basicamente o visual está mais ou menos o mesmo, as coisas estão mais ou menos no mesmo lugar, para não ser também uma mudança muito radical. Eu sempre gostei muito do visual do blog, só que agora, graças à massa, está tudo muito melhor. Então eu vou começar apresentando o lado direito, a sidebar direita. Em cima continua a mesma coisa, né, os seguidores aqui do blog. Mas logo embaixo, na parte de convidados, tem a primeira grande mudança. que antigamente, quando você entrava, você tinha uma lista de links só, e que ficava em cima por atualização. O problema é que tem alguns blogs parceiros que são atualizados todo dia, mais de uma vez por dia. Então eles levavam vantagem e sempre estavam por cima. Enquanto outros blogs, como o próprio Livros e Bolinhos, que não atualiza todos os dias, acabavam ficando para trás. Então, o que a gente fez? Quando eu falo, gente, foi eu e a Mata, porque sem ela e sem a ajuda da Guta também, né, disso estaria acontecendo, mas eu já disse que eu vou falar isso no final. Enfim. Então eu e a Mata, a gente decidiu mudar e colocar os banners dos parceiros. Bom, toda vez que você entrar aqui no blog, ou entrar em algum link aqui do menu, ou em algum post, ou clicar em algum lugar, ou atualizar a página, vão aparecer 5 banners aqui de forma completamente aleatória, tá? A gente não escolheu nada, a gente só botou os banners e a cada vez que você entra, atualiza tal, aparece em cima. Ai, então, eu sou isso. Que legal. Desculpa. Ai, ai meu Deus. Enfim, embaixo, era só o que faltava, né? Embaixo dos convidados continuam as editoras parceiras, mas agora tem o banner da editora Roco, que foi a última editora parceira aqui do blog, que entrou por último, então já tá lá também. E logo embaixo disso tem o banner novo do Livros e Bolinhos. É lindo, super fofo. Então, se no teu blog você tem o antigo, corre pra mudar, por favor. É muito mais bonito agora, eu falo sério. O outro era meio, tipo, fui eu que fiz, sabe? Era horrível. Enfim, disfarça, né? Esse foi o que eu fiz, ficou muito melhor. E embaixo dele... Embaixo deles? Embaixo do... Daqui. A última coisinha na sede barra direita é o apoio, né? Como vocês já devem estar acostumados, tem o portal PQ Rio Digital, que é o lugar onde eu trabalhava e que liberou, deu autorização pra eu usar as matérias de cultura que saíssem lá aqui no blog, como eu já botei várias entrevistas. E agora tem o Morse Library. Por quê? Porque, de novo, sem elas, nada disso seria possível. Então, elas ficam lá. A nossa... A nossa... Como se diz? Nossa licença de uso Creative Commons, ou seja, o que você pode fazer com o conteúdo aqui do blog, e embaixo com o contador de visitas. A mesma coisa que eu já tinha antes. Então, essa é a sede barra direita, sendo a principal mudança. A parte de convidados e o link e o banner do blog. Na sede barra esquerda, a gente continua com uma breve apresentação. A parte das promoções, a parte das coisas que eu participo, o Booktool, Amigo Secreto, enfim, estão todos os banners ali. E embaixo disso, tem o Top Comentaristas, que é mais uma novidade aqui do blog. Então, todo mês vão aparecer, vão ter ali oito pessoas, sendo os Top Comentaristas. Então, todo mês eu vou fazer um sorteio entre esses oito tops de kits marcadores, espero que no futuro livros, enfim, né, a gente vai negociando. Mas todo mês agora, sorteio de Top Comentaristas. E não vale comentar uma linha só pra subir um numerozinho, são comentários de verdade. Se a pessoa ficar comentando uma palavra, uma linha e ganhar, vai ser desclassificada, tá, gente? Porque a ideia aqui é premiar quem realmente gosta, curte o blog, não quem entrou só pra ganhar brinde, né? Então, por favor, caprichem, vale a pena, não custa nada, tipo, cinco minutos da sua vida, vai? Colabora. Enfim, então, Top Comentaristas, já está no ar, inclusive, já está valendo. E quem comentou ontem aqui no blog, o comentário já entrou ali, porque, enfim, a gente migrou tudo pra cá, já está funcionando. Embaixo do Top Comentaristas tem a parte de assinar, ou seja, se quiser receber nossas atualizações por e-mail, não esqueça de botar o seu e-mail ali. Embaixo tem o arquivo e as tags, né, as categorias aqui do blog. Aqui em cima, aqui em cima, no menu azul marinho, nós temos a Hora do Chá, que é um breve resumo sobre, né, eu e as minhas colaboradoras, a Bia e a Mari, vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. Do lado tem os convidados. Outra grande mudança. Quem lembra do blog spot? Lembra que aquilo era uma zona. Por quê? Porque eu chegava, recebia o banner da pessoa, colocava lá. Só que tinha um banner desse tamanho, um banner desse tamanho, tinha gente que não tinha banner nenhum, decidia acabar com essa bagunça, né, tipo, tá ligado? Um varal. Tem uma blusa, uma calça, um vestido, uma cueca, uma toalha, entendeu? Uma coisa de cada tamanho, uma zona, cada um mande um arco, enfim. Decide de botar tudo num padrão. Então, você clica nos convidados, você vai ver a lista de todos os nossos blogs parceiros em ordem alfabética, tá, gente? Não tem ordem de preferência, ordem alfabética, porque... Ai, morri de alívio. Porque assim é justo com todo mundo. Tá difícil gravar esse vídeo hoje. Porque assim é justo com todo mundo. Então, se você é parceiro de Livros e Bolinhas, o teu link não tá lá. Primeiro, cheque seu e-mail, que eu mandei um e-mail ontem pra todos os parceiros. E segundo, entre em contato comigo, porque não pode, seu banner tem que estar lá. Aí do lado, a gente tem mais uma mudança. Antigamente, você encontrava editoras amigas. Agora, são editoras e autoras. Por quê? Porque além das editoras, nós temos autores colaboradores, que mandam o livro pra cá, que incentivam, enfim. Então, você clica lá, você vai ver o banner de todas as editoras parceiras, mais as fotos de todos os autores parceiros com os respectivos sites. Então, visitem, gente. São pessoas bacanas, que escrevem livros legais e, enfim, vale a pena visitar e incentivar. E não tem só autores nacionais, né? Então, enfim, fique à vontade pra fusticar e visitar os outros sites. Depois, tem estante de livros. Finalmente, mais uma coisa que eu consegui organizar aqui no blog com a ajuda da Mar. Você vai encontrar na estante de livros, tipo um índice com todas as resenhas que foram feitas aqui no blog em ordem alfabética. Muito mais organizado. Então, se você tá procurando um livro que eu fiz resenha e não consegue achar ou quer saber se eu já fiz, clica no estante de livros que você encontrar a pedir. Do lado, prateleiras de filmes e seriados. A mesma coisa. Também organizado por ordem alfabética e separado entre filmes e seriados, pra você poder encontrar as resenhas de forma mais fácil e organizada. Do lado, tem o link de promoções. É muito bom aquela cola ali. Eu fui muito esperta deixando aquilo ali, porque eu consigo olhar, hein? Aí, enfim, a parte de cima, promoções, onde você encontra a mesma coisa que tem aqui, você encontra aqui, perdão, a mesma coisa que tem aqui, do lado esquerdo. Você encontra lá em cima, que são os links das promoções que estão rolando aqui no blog no momento. Então, se você não quiser ficar olhando aqui, você clica lá e vê. Aí, do lado, a outra mudança, que é o contato, que agora, além da gente ter mudado de e-mail, pra você falar com a gente, contato. arroba, livros, contato, arroba, livrosboliz.com, aqui, tem como funcionam as nossas parcerias com autores, blogs e editoras. Então, se você tem alguma dúvida, clica lá pra ler e saber como fazer pra entrar em contato com a gente, principalmente se você quer ser um blog parceiro. Quem mandou e-mail até ontem, não precisa se preocupar, porque eu vou responder todos hoje. Enfim, mas se você é novo, tá vendo isso agora e quer entrar como parceiro, clica em contato, que você vai descobrir como. Ah, aqui, agora, no corpo do blog, onde entram as postagens, tem mais uma grande feira. Embaixo de tudo, antes dos comentários e no final do post, você vai encontrar o divido bolinho, ou seja, se você gostou, quer compartilhar Twitter, Facebook, por e-mail, mandar pra alguém, clica e compartilhe, não custa nada pra vocês, é rápido, é prática e ainda ajuda a divulgar o blog. Embaixo de comentários, a mesma coisa de sempre. Ah, nos comentários, uma mudança importante. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida e não conseguirem, ou não quiserem ir no FormSpring, ou não quiserem mandar e-mail, vocês podem deixar nos comentários que eu tenho como responder direto ali, e vocês vão saber na caixa de e-mail de vocês. Então, mais uma forma de interagir com vocês, super bacana. Como que eu tenho? Então, como sempre eu tenho uma ajuda ali, né, ultimamente eu tô sempre tendo pra ter a minha colinha, pra eu ficar olhando o relógio toda hora. Eu acho que é isso. Basicamente, essas são as grandes mudanças de livros bolinhos. Eu e a Má, a gente vem trabalhando nisso já há alguns dias. Ela mais do que eu, tadinha. Eu fiz muito pouca coisa comparada a ela. E a gente vem trabalhando nisso já há alguns dias. A gente queria aprontar tudo pra entrar no ar hoje. O projeto era entrar no ar dia 2 mesmo, não dia 1. Deu tudo certo. Quer dizer, pelo menos eu espero que hoje vocês estejam vendo esse vídeo e tenham dado tudo certo. Eu queria agradecer a cada um dos 1.461 seguidores. Espera aí. 1.461 seguidores até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, dia 1º às 5 da tarde. Olha como eu sei ver a hora, hein? Dia 1º às 5 da tarde hoje? Então tá. Então, dia 1º às 5 da tarde eu estou gravando esse vídeo. Eu espero que já tenha passado os 1.461. Mas se não, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada a cada um de vocês também que comentam, que visitam, que só passam, que... Enfim, que já estejam no Livros e Bolinhos de alguma forma. Se hoje eu cheguei até aqui, é por causa de vocês. Não foi só a minha causa. Sem vocês não seria nada. Agora, vamos ao que interessa, né? Como eu vim parar no ponto... Há um tempo atrás, um mês atrás, sei lá, a Má, do Murks Library, ela tinha sugerido que eu migrasse o blog para o WordPress, virasse ponto com, e ficasse hospedada no servidor dela. A princípio eu resisti, porque como eu comentei, eu já era acostumada com o blog de esporte e tal, e não queria muito, assim, muitas mudanças radicais, eu tinha um pouquinho de medo, achava que era muito cedo. Mas aí, agora, em dezembro, ela, não, vou montar aqui um teste para você, sabe aquela coisa de vai fazendo aí e tal, não, não, não... Depois a gente conversa? Foi assim. Só que acabou que depois a gente conversa, foi pronto, vamos fazer. Incentivado também pela Guta, também do Murks, que comprou o domínio.com de presente de Natal. Então, assim, fiquei muito feliz, Guta. Muito obrigada. Talvez se não fosse o seu empurrão e o da Má, isso não teria acontecido tão cedo. Não tenho palavras para agradecer. Tudo o que vocês fizeram, porque eu não tenho feito, assim, a amizade de vocês é muito especial. Já consegui falar isso para vocês, mas principalmente para essa última semana e meia, né, me aturando, toda hora mudava alguma coisa, sugerindo, não sei o que, ai, a barra de torta, não sei o que, um espacinho aqui, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, pelo layout lindo, enfim, pelo banner lindo, por tudo. Vocês, assim, são muito queridas e, assim, só tenho a dizer muito obrigada e eu espero que esse seja, tipo, o ponto a pé inicial de um ano de muito sucesso para vocês, para mim e para todos os leitores, parceiros, todo mundo que esteja vendo esse vídeo. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã, provavelmente, tem resenha. Essa semana, acredito que na quarta-feira, eu não tenho certeza se vai ser na quarta ou na sexta, porque eu vou ter que pular um post do blog, sai o resultado do book tour. Ou no sábado, porque aí eu, enfim, mantei, provavelmente no sábado, até sábado. Deve sair o resultado do book tour, se fosse verdade. Já está quase tudo pronto, só estou esperando para liberar. Resenha segunda. Não deixem de comentar. Semana que vem tem caixa de correio muito recheada, porque tem muitas coisas que tinha para mostrar que chegou essa semana. Então, semana que vem, se preparem, tem muita coisa legal. Eu espero que vocês tenham gostado do novo visual, deixem a opinião de vocês aqui. E é isso. Um ótimo ano novo. E como eu andei dizendo por aí, que 2011 seja o ano das nossas vidas, mas só até 2012 chegar. Um beijo e até todo mundo que vem.